Já cansado de lutar, diz meu Deus, não vou suportar a dor Se a joelha e a voz parecem não sair As lágrimas molham o teu rosto, teme por todo esse desgosto E já sem forças diz, vou desistir É aí que o teu Deus chega com a troca, chega com a troca Te dá forças para lutar e armas para ser campeão É assim, quando ele chega muda tudo pelo avesso Eita, Deus maravilhoso, quando ele chega muda tudo pelo avesso Bom dia, a paz do Senhor Pastora Jocanete, pega aí seu microfone, amor Bom dia, a paz do Senhor Bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus, família, pão da vida Quando ele chega, algo acontece A alegria chega, né? Um dia assim Tremendo, nosso Deus Um dia abençoado, um dia tão somente para agradecermos a esse Deus maravilhoso E o ano está indo, né, pastor? O ano muda, o dia muda Já é 22 A semana muda, o homem muda, mas o nosso Deus é o mesmo e continua fiel Bom dia, bom dia E diga, eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Amados, inscreva-se no canal Compartilhe esta oração da manhã com pelo menos 10 pessoas Faça o iri de Jesus, né? Nos ajude a fazer a obra de Deus E nós temos uma mensagem Uma mensagem para o seu coração Uma mensagem que vai falar exatamente sobre confiar em Deus, né? E nós vamos começar aqui no Salmo 125 aqui, amor Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanece firme para sempre Quem tem Deus permanece firme para sempre É isso que a palavra de Deus diz E nós queremos falar sobre isso, irmãos Sobre essas situações em que eu e você Todos nós, a pastora Jó Sanete Todos nós precisamos confiar em Deus Se nós não confiarmos em Deus Estamos perdidos Sabe por quê, meus amados? Porque aí você vai acabar vendo que Você não tem a mínima condição de resolver As suas questões e os seus problemas Você diz Eu tenho dinheiro, eu ganho bem Eu tenho um bom salário Sim, mas o seu salário não compra a sua saúde Você pode ter tudo O salário não compra a sua felicidade, né amor? É verdade, hein? O salário não compra isso Você pode ganhar o mundo inteiro Tem toda a riqueza do mundo Mas o principal é o nosso Deus Exatamente, é sobre isso que nós queremos falar É a maior riqueza que devemos ter, né pastor? Essa confiança que nós temos em Deus Aqui faz a diferença É verdade Eu confio em Deus Ele é meu pai E ele vai chegar com providência da minha vida Nós estamos agora no dia 22 Está faltando nove dias para acabar o ano E um novo ano chega sempre trazendo novidades E não fique com medo de que Coisas que não foram desagradáveis Que aconteceram a você neste ano agora Que está se acabando Vai acontecer no próximo ano Porque não vai Diga sim Já profetize na sua vida Dizendo para você Para a sua família Profecias de bênçãos 2022 vai ser o ano Mais maravilhoso da minha vida Onde Deus vai Derramar sobre a minha vida As maiores bênçãos Comece a profetizar bênção Porque o nosso Deus é fiel Para honrar a sua fé E aquilo que deseja o seu coração É verdade Vamos ver aqui Isaías capítulo 12 Versículo 2 Deus é a minha salvação Terei confiança e não temerei O Senhor sim O Senhor é a minha força O meu cântico Ele é a minha salvação É isso aí Aleluia Confiança em Deus Não permita que ninguém Que faz parte da sua vida Viva uma vida de tristeza Porque você está cabisbaixo Porque você está triste Não Tenha alegria de viver Porque o Deus que nós servimos Vai honrar a sua fé Você vai ter sonhos realizados Em 2022 Os seus projetos de vida Aquilo que você pensou Para 2021 Que não se realizou Ah Deus vai realizar muito melhor Vai ser muito melhor Você precisa crer No que Jesus Cristo disse Olha aqui João 14 Não se perturbe o coração de vocês Creiam em Deus Creiam também em mim Aleluia Nós temos que confiar Olha Salmo 62 8 Confie nele em todos os momentos Oh povo Derrama diante dele o coração Pois ele é o nosso refúgio Eita que palavra poderosa Nosso refúgio e fortaleza A palavra de Deus diz assim Isaías 26 4 Confie para sempre no Senhor Pois o Senhor Somente o Senhor É a rocha eterna É a certeza Da nossa salvação Só tenho a certeza É Deus Só tem esse caminho Senhor Aleluia E você quando estiver angustiado Você quando estiver meio temeroso Talvez você tenha tido esse ano Momentos difíceis Quero oferecer a você dois versículos Primeiro é o Salmo 86 7 No dia da minha angústia Clamei a ti Pois tu me respondeu E o Salmo 37 5 Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele E ele agirá Ele fará Confia nele E ele tudo fará Ele tem na sua vida Ele vai cuidar da sua vida É verdade Não pense que você está só Porque você não está Você talvez passou momentos de solidão Em 2021 Mas 2022 Vai ser diferente Vai aparecer pessoas Que vai estar realmente dispostas A lidar A felicidade que você está buscando Tem que confiar em Deus Salmo 112 7 Não temerá más notícias Seu coração está firme Confiando no Senhor Aleluia Seu coração está firme Confiando no Senhor Isso quer dizer que você Não vai desprezar A sua fé Você vai zelar por ela Você vai trilhar os caminhos Da sua vida Confiando no que Deus tem Para fazer na sua vida Não baixe a cabeça não Não desista de nenhum dos seus sonhos Ah, porque parece impossível Pois bem O nosso Deus é o Deus do impossível O nosso Deus é o Deus que realiza sonhos mirabolantes É o Deus que faz tudo para você É o Deus que te ama de uma maneira tão extraordinária Que não vai deixar você de maneira nenhuma sozinho Quando você estiver com medo Busque a Deus Olha o Salmo 118 8 É melhor buscar refúgio no Senhor Do que confiar nos homens Aleluia Buscar refúgio no Senhor É melhor do que confiar nos homens Nós temos que entender que Deus Ele tem algo tremendo para a minha vida Olha o que diz aqui Provérbios Provérbios 3 5 Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Confie em Deus Aleluia Irmãos, o recado de Deus hoje para o seu coração é Confie nele Confiar Deposite a sua confiança em Deus Ele vai trazer alegria ao seu coração Ele vai trazer vitórias à sua vida Aleluia Já sofreu decepções? Amém Também já sofri Já sofriu também Ele amou Todo mundo, né pastor? Então nós temos que acreditar Que o Deus que viu as nossas lágrimas Que o Deus que presenciou as nossas decepções É o Deus que vai honrar a nossa fidelidade Porque em meio a tudo isso que aconteceu Nós não desistimos dele E nem ele de nós Nada pode nos separar do amor de Deus Nós vamos continuar firmes Aleluia Nesse propósito de se vir a esse Deus grande Esse Deus que tudo pode Crendo no seu amor Na sua misericórdia No seu imenso poder Em tudo que ele pode fazer por cada um de nós Aleluia Agora chegou a hora da oração Chegou a hora de orarmos De pedirmos a Deus De pedirmos a Deus as providências dele Ore comigo igreja santa Santo Pai Eterno e poderoso Deus Debaixo da tua mão poderosa Nós estamos Aleluia Senhor nós estamos aqui Porque somos seus filhos Suas filhas E nós sabemos do grande amor Que o seu tem por cada um de nós Tu és grande Pai Maravilhoso Eterno e poderoso E nós louvamos o teu nome E agradecemos por tudo que o seu tem feito Aleluia Obrigado Paisinho Obrigado Deus Porque o seu tem estado do nosso lado sempre Obrigado Pai Porque o seu não tem desprezado Senhor A nenhum dos teus filhos e filhas É Pai visita cada um Pai Nós agradecemos Pai querido É Paisinho Por tudo que o seu tem realizado Aleluia Pedindo Deus que o seu olhe com o seu olhar Misericordioso Para cada irmão e cada irmã Que está agora conosco aqui É aquele que nesse momento Pai sente saudades É Deus Irmãos que estão agora chegando o Natal Daqueles que estão longe E as lembranças que vêm não são lembranças boas Cheios de saudades Mas eu quero dar o refrigério Irmãos Pai Para dar certeza Que viram durante esta pandemia Tantos entes queridos partirem Sim meu Pai Irmãos que perderam as esperanças Mas tu és o Deus que dá o conforto e dá esperança Tu és o Deus que faz Senhor os filhos e as filhas que estão desempregados É Pai Oh Deus O Pai de família Que precisa Da tua mão estendida Do teu olhar misericordioso Pai Para novamente voltar a trilhar os caminhos de suas vidas Tu és o Deus que não morre Eu te peço meu Deus No nome de Jesus Visita teus filhinhos e tuas filhinhas Senhor aqueles que estão hospitalizados Pensando vou passar O Natal e o Ano Novo preso nessas máquinas Mas tu és o Deus que pode tirá-los de lá Tu és o Deus que pode sarar, curar Tu és o Deus que pode proporcionar os momentos de alegria Oh Deus cura os enfermos Cura meu Pai Cura os doentes Visita aqueles que estão dizendo Vou passar o Natal e o Ano Novo preso nesta cela Tu és o Deus que faz a companhia Deus Tu és o Deus que dá a liberdade Tu és o Deus que traz ao homem esperança de vitória Oh Paisinho Pai amado Pai santo Pai grande e poderoso Visita todos os teus filhos e filhas Sim meu Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Sim meu Senhor Para glória e louvor do nome do teu filho amado Jesus Amém Amém meu Deus Glória a teu nome santo Louvado seja o teu nome Amém Jesus Glória a Deus E um bom dia Não se inscreveu no canal ainda Está esperando o que? Faço o vídeo Inscreva-se e marque o sininho para receber as notificações Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Tá bom? Nos ajude neste canal O canal a crescer Quanto mais cresce o canal Mais vidas são alcançadas É verdade Daqui a pouco a gente se encontra no culto do lar Com a permissão do nosso Deus Fiquei na paz E hoje é a quarta profética É Hoje continua amor A campanha Seja forte e corajosa A campanha do Pocinho de Jacó Meio dia O Pocinho de Jacó está sendo benção É E a noite tem a quarta profética Na sexta-feira Nós vamos ter o encerramento da campanha E a noite não tem o culto de ensino Porque a família Pão da Vida Se reúne Com a sua família Com a sua família Amém Em nome de Jesus Deus abençoe, viu? Muito obrigado Fica na paz Fica na paz do Senhor Jesus Amém Quarta-feira Abençoada Abençoadíssima Guardada Debaixo das asas do Espírito Santo Amém Fica na paz